As Molina do Camelão Tu quer dançar comigo? Tu quer dançar comigo? Morena do Camelão Joga o cabelo, joga o cabelo, chega cedo Vou lá bem ela com um short curtinho, gostei de provocar Quando chega na balada todo mundo vai entrando Ela vai dançando, vai quicando e o boiadeiro vai chegando Tu quer dançar comigo? Tu quer dançar comigo? Morena do Camelão Tu quer dançar comigo? Tu quer dançar comigo? Morena do Camelão Isso é pra galera dançar, é boiadeiro, conquistando o Brasil Chama! Tu quer dançar comigo? Tu quer dançar comigo? Morena do Camelão Tu quer dançar comigo? Tu quer dançar comigo? Morena do Camelão Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Sou eu mesmo O boiadeiro De cabelo preto, de chapéu e bota Todo jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso que é mulher Corre vaquejada, nossa foia e toma dré Oh maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah, ah Com boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Oh maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah, ah Com boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Uh! E a galera dançando, curtindo o banhadeiro Cheque cedo, cheque cedo, cheque cedo Uh! De cabelo preto, de chapéu e bota Todo jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso que é mulher Corre vaquejada, nossa foia e toma dré Oh maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah, ah Com boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Oh maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah, ah Com boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Uh! Vou jogar pro silva O negócio bom Quando repete, quando repete E cheque cedo Uh! Quem é, quem é, quem é, quem é? É o banhadeiro E essa é do meu padrão Zé Valhada Uh! Uh! Tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para atrapalhar Tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe não deixa Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Mamãe não deixa Mas eu te amo demais, menina E me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Nós vamos se amar Viver momentos bons E pensar no depois E me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Nós vamos se amar Viver momentos bons E pensar no depois Ela me chama de vagabundo E fala assim Chega cedo, chega cedo Tá difícil pra mim, amor Se a junta soubera O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para atrapalhar Seu pai não quer Mas mamãe não deixa Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe não deixa Mas eu te amo demais, menina E me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Nós vamos se amar Nós vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois E me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Nós vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Quem é, quem é, quem é, quem é? Boiadeiro Boiadeiro Oh, corta nas berras do Brasil Chega cê, chega cê Se é boiadeiro Não sei se eu devo te contar Mas essa noite eu tive um sonho Tô querendo te assustar Com minhas loucuras e os meus planos Você com minha xadrez O pé no painel Tirando a foto com meu chapéu Parece filme, mas é nóis Eu te escolhi, você me escolhi Os beijos rolou e a velha bateu Agora é você e eu Imagina a gente Cortando as VR Com o som no talo Na nossa caminhonete Ouvindo pra tremor A gente só para pra fazer amor Qual só se põe o mundo Desliga o céu estrelado Que dá mazinha Aí é que nós bula na carroceria Tá fazendo amor Fazendo história Sem pressa nenhuma de ir embora Pra ficar na memória Imagina a gente Cortando as VR Com o som no talo Na nossa caminhonete Ouvindo pra tremor A gente só para pra fazer amor Imagina a gente Cortando as VR Com o som no talo Na nossa caminhonete Ouvindo pra tremor Ouvindo pra tremor A gente só para pra fazer amor A gente só para pra fazer amor Caminhonete toda empoeirada E dois quartos na estrada Número 1 Você come a xadrez Eu pego no painel Tirando uma foto com meu chapéu Parece filme Mas é nós Eu te escolhi, você me escolhi Os beijos rolou e a velha bateu Agora é você e eu Imagina a gente Cortando as VR Com o som no talo Na nossa caminhonete Ouvindo pra tremor A gente só para pra fazer amor Imagina a gente Cortando as VR Com o som no talo Na nossa caminhonete Ouvindo pra tremor A gente só para pra fazer amor Que que cê Que que cê Bota a galera Bora salva do céu Oh Oh Alô minha galera Amor das coletivas Dentro do Brasil Que que cê Que que cê Que que cê Foi numa festa de roteio Que a gente brigou feio e nunca mais se falou E a vida foi seguindo, nunca mais te procurei Você também nunca me procurou E depois disso, dei um beijo presto e pelo rei Que amou ninguém, que amou e não firmou com ninguém Porque me comparou Sabe aquele beijo que te leva ao céu? Tá na sombra do meu chapéu Se tava com saudade, hoje eu mato ela Boca com boca, fivela com fivela Sabe aquele beijo que te leva ao céu? Tá na sombra do meu chapéu Se tava com saudade, hoje eu mato ela Boca com boca, fivela com fivela Foi numa festa de rodeio que a gente brigou feio E nunca mais se falou E a vida foi seguindo, nunca mais te procurei Você também nunca me procurou E depois disso, dei um beijo presto e pelo rei Que amou ninguém, que amou e não firmou com ninguém Porque me comparou Sabe aquele beijo que te leva ao céu? Tá na sombra do meu chapéu Se tava com saudade, hoje eu mato ela Boca com boca, fivela com fivela Sabe aquele beijo que te leva ao céu? Tá na sombra do meu chapéu Se tava com saudade, hoje eu mato ela Boca com boca, fivela com fivela As cometivas dançando, poeira sumindo Bora, Matão Silva, chama Bora, Juni de Souza, acertou de novo Ela vem de ré, vem de ré, vem de ré Ela vem de ré Ela vem de ré Tá viva a doida, tá virada essa mulher Ela vem de ré, ela vem de ré, ela vem de ré Tá viva a doida, tá virada essa mulher A mulher tá viva a doida Jêncio, Jêncio Que que é isso? Ela vem desfilando, tô dando a maquiagem E a minha cabeça só pensando sacanagem Jotinho de academia, mini blusa vermelha E a minha cabeça só tá pensando besteira Ela chegou chegando, o paredão ligado Ela vem desfilando, o seu corpo sarado Bem arrumado, velho não gosta Empina a bundinha e vem de ré dançar na rocha Ela vem de ré, ela vem de ré, ela vem de ré, ela vem de ré Tá biba doida, tá pirada essa mulher Ela vem de ré, ela vem de ré, ela vem de ré, ela vem de ré Tá biba doida, tá pirada essa mulher Ela vem de ré, ela vem de ré, ela vem de ré Tá biba doida, tá pirada essa mulher Ela vem de ré, ela vem de ré, ela vem de ré Tá biba doida, tá pirada essa mulher Puxa o Gato Silva, a galera dançando Ela vem desfilando, toda na maquiagem E a minha cabeça só pensando sacanagem Jotinho de academia, meninos da vermelha E a minha cabeça só tá pensando besteira Ela chegou chegando, e o paredão ligado Ela vem desfilando, e tá com o passarado Trem arrumado, bebê não gosta De pinar a budinha e vem de ré, dançar na rocha Ela vem de ré, ela vem de ré, ela vem de ré, ela vem de ré Tá biba doida, tá pirada essa mulher Ela vem de ré, ela vem de ré, ela vem de ré, ela vem de ré Tá biba doida, tá pirada essa mulher Ela vem de ré, ela vem de ré, ela vem de ré Tá biba doida, tá pirada essa mulher Ela vem de ré, ela vem de ré, ela vem de ré Tá biba doida, tá pirada essa mulher Tá vim de ré, de ré, de ré Joga o cabelo, vai o bacinha Vai, vai Vaqueiro junto ao gado Que eu já tô calçado com a botinha no Renabuts Ora vaqueiro tá no gado que hoje tem vaquejada Mulher desce bem baixo na balada do vaqueiro Vaqueiro junto ao gado que hoje tem vaquejada Mulher desce bem baixo na balada do vaqueiro Tem mulher chorando Tem mulher bebendo Tem mulher chorando Mulher descendo na balada do vaqueiro E a novinha pá Novinha pá Descendo até embaixo na balada do vaqueiro E a novinha pá Novinha pá Descendo até embaixo na balada do vaqueiro E a novinha pá Novinha pá Descendo até embaixo na balada do vaqueiro E a novinha pá Novinha panta descendo, vai bem baixo na balada do vaqueiro Alô, boiadeira, Lena Fernandes, Calébio Minas Gerais Vou na vaqueira juntar o gado que hoje tem vaquejado A mulher desce bem baixo na balada do vaqueiro Vaqueiro junto com o gado que hoje tem vaquejado A mulher desce bem baixo na balada do vaqueiro Tem mulher chorando Mulher bebendo Tem mulher chorando Mulher descendo na balada do vaqueiro E a novinha panta Desce bem baixo na balada do vaqueiro E a novinha panta Desce bem baixo na balada do vaqueiro E a novinha panta Desce bem baixo na balada do vaqueiro E a novinha pata, novinha pata, descendo até embaixo na balada do vaqueiro Chegue cedo, chegue cedo, se não dá tempo, faz nada, foi na balada do vaqueiro Quem é? Quem é? Se é boiadeiro Hoje eu vou acordei sentindo falta, com o som do chuveiro ligado Cheiro do shampoo que perfumava o quarto logo de manhã Doze batom no meu espelho, e no canto do quarto a travesseira ainda tá nem jogado Tá todo empoderado Já faz mais de um mês da última vez, mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio, que o resto você levou Vou rodar toda a cidade, pra trazer de volta meu amor Peça do meu patrão, caninana, pega descendo que subi na contramão Hoje eu vou acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado, cheiro do shampoo que perfumava o quarto logo de manhã E no canto do quarto a travesseira ainda tá nem jogado Tá todo empoderado Já faz mais de um mês da última vez, mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio, que o resto você levou Vou rodar toda a cidade, pra trazer de volta meu amor Só restou o coração vazio, que o resto você levou Vou rodar toda a cidade, pra trazer de volta meu amor Tá boiadeiro Chegue cedo, chegue cedo Se não dá tempo fazer nada Meu chapéu sumiu Chegue cedo, chegue cedo Eu tô espalhando cartas na cidade Disparando a foto em algum fulho de whatsapp Pra ver se alguém sabe o paradeiro Do meu fiel companheiro Ele tava na minha cabeça até ontem à noite Até ela bagunçada a mente com seu beijo doce Do prejuízo eu só dei conta hoje Meu chapéu sumiu Meu chapéu sumiu Quem achar vai achar junto a mais linda do Brasil Meu chapéu sumiu Quem achar vai achar junto a mais linda do Brasil Meu chapéu sumiu Meu chapéu sumiu Quem achar vai achar junto a mais linda do Brasil Meu chapéu sumiu Meu chapéu sumiu Quem achar vai achar junto a mais linda do Brasil Chegue cedo, chegue cedo Se não não dá tempo fazer nada Eu tô espalhando cartas na cidade Disparando a foto em algum fulho de whatsapp Pra ver se alguém sabe o paradeiro Do meu fiel companheiro Ele tava na minha cabeça até ontem à noite Até ela bagunçada a mente com seu beijo doce Do prejuízo eu só dei conta hoje Meu chapéu sumiu Meu chapéu sumiu Quem achar vai achar junto a mais linda do Brasil Meu chapéu sumiu Quem achar vai achar junto a mais linda do Brasil Meu chapéu sumiu Meu chapéu sumiu Quem achar vai achar junto a mais linda do Brasil Meu chapéu sumiu Quem achar vai achar junto a mais linda do Brasil Chegue cedo, chegue cedo Que o goiadeiro chegou Se não dá tempo fazer nada Chegue cedo, chegue cedo, morena de Goiânia É 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 Goiânia Falei aí Tá fim de beijar Mais doida que eu É escondeu só só agora Do outro dia eu vim embora Tô na minha cidade agora Como tá o errado Sem ela seguir de volta Tô com beijamona Nunca já caí na cama Meu bobo azul deixou perfume Na fronha braca Eu tô ligando Meia dois O meia dois não chama Tô saudade da morena de Goiânia Tô com beijamona Nunca já caí na cama Meu bobo azul deixou perfume Na fronha braca Tô ligando Meia dois O meia dois não chama Tô saudade da morena de Goiânia 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 Tô com beijamona Nunca já caí na cama Meu bobo azul deixou perfume Na fronha braca Eu tô ligando Meia dois O meia dois não chama Tô saudade da morena de Goiânia Puxa, pisa, 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 pisa É poeira sumido Puxa, pisa, 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 pisa Mulha, chapéu e mutina Olha eu aqui Fugando o cangote das meninas Coeira tá subindo, a galera tá dançando As comitivas, ei! Eu sempre me avolhei de ser peão Lembro quando a gente era deixado de lado Já tava acostumado, só levava toco Sete dias da semana eu tava apaixonado Mas o universo conferiu lá meu favor Já virei moda, olha só como eu estou Sendo disputado, respeitado, começado Até pelos playboys já tô sendo imitado Hoje, peça no trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui, bugando o cagote das meninas Hoje, peça no trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui, bugando o cagote das meninas Chegue cedo, chegue cedo, meninas As meninas de calça branca chegando Vai, vai! Eu sempre me avolhei de ser peão Lembro quando a gente era deixado de lado Já tava acostumado, só levava toco Sete dias da semana eu tava apaixonado Mas o universo conferiu lá meu favor Já virei moda, olha só como eu estou Sendo disputado, respeitado, cobiçado Até pelos playboys já tô sendo imitado Hoje, peça no trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui, bugando o cagote das meninas Hoje, peça no trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui, bugando o cagote das meninas Lelton Silva Descomitiu, todo o Brasil tá dançando Mulher, chapéu e mutina combina Olha aí, ó Quem é? É boiadeiro Você vai sentir na pele agora O mal que sempre me causou Você já não está mais com essa bola Está mais por baixo que Chegou a hora de lhe dar o troco Você foi pra mim muito ruim Não quero te ver nem mais um pouco Agora vai e não volta mais aqui Você vai ter que pagar Você vai ter que pagar Vai ter que pagar Você 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 vai ter que pagar Oh, shotzinho diferente Oh, oh, chama Oh, oh, chama Você vai sentir na pele agora O mal que sempre me causou Você já não está mais com essa bola Está mais por baixo que Chegou a hora de mentar um troço Você foi pra mim muito ruim Só quero te ver nem mais um pouco Agora vai e não volta mais aqui Você vai ter que pagar Você vai ter que pagar Forte abraço a minha galera do Norte de Minas Daçando o Goiadeiro Eu estou desesperado, quase louco e se arrumado Meus colegas estão de frente com a minha namorada Eles vão me criticar depois que eles conquistarem Minha previa no Ré Eu estou desesperado, quase louco e se arrumado Meus colegas estão de frente com a minha namorada Eles vão me criticar depois que eles conquistarem Minha previa no Ré O meu amor vem Que pressa meu anjo vem Neste mundo sem você, eu não sou um ninguém Essa é o Goiadeiro falando de amor Pra galera beber, pra galera deixar os copos Beber até onde eu vencer Curtindo o Goiadeiro Cada passeio de aço, toda coberta de bronze Uma gaiola vem feita e prender os meus rivais E depois de tudo pronto Vou mandar encastuar Com cem mil quilos de chumbo e jogar dentro do mar Vou mandar fazer de aço toda coberta de bronze Uma gaiola vem feita e prender os meus rivais E depois de tudo pronto Vou mandar encastuar Com cem mil quilos de chumbo e jogar dentro do mar Oh meu amor vem Que pressa meu anjo vem Neste mundo sem você, eu não sou um ninguém Oh meu amor vem Que pressa meu anjo vem Neste mundo sem você, eu não sou um ninguém Saudão do meu sertão Chega cedo, chega cedo Que é Goiadeiro de novo Chega cedo, chega cedo Quando tapei o chapelão Esse é do meu patrão Amaro Pérez Estourou de novo Rasta o pé, rasta o pé Todo fandango tem pião Todo fandango tem guria No fandango apaseada Atravessa a madrugada no compasso da alegria Todo fandango tem pião Todo fandango tem orelha Todo fandango apaseada Atravessa a madrugada no compasso da alegria Mas a sala fica cheia Quando a gata com o boveio Ava de espaço no salão O gaiteiro mata o jeito Bate o táxi pro peito E vai tapando o javelão Mas a sala fica cheia Quando a gata com o boveio Ava de espaço no salão O gaiteiro mata o jeito Bate o táxi pro peito E vai tapando o javelão Quando tá bem ao javelão Quando tá bem ao javelão Tem só razão, tem banerão Quando tá bem ao javelão Tem só razão, tem banerão Quando tá bem ao javelão Tem banerão, tem só razão As mulheres dançam nos quatro cantos da sala, bebê Boiadeiro chegou Todo um bandango tem pião Todo um bandango tem uria Um bandango passeada, atravessa a madrugada no compasso da alegria Todo um bandango tem pião Todo um bandango tem uria Um bandango passeada, atravessa a madrugada no compasso da alegria Mas a sala fica cheia, quando a gata é com o covenha, faz espaço no salão O boiteiro, o sujeito bate o táxi do peito e vai tapando o jamelão Mas a sala fica cheia, quando a gata é com o covenha, faz espaço no salão O boiteiro, o sujeito bate o táxi do peito e vai tapando o jamelão Quando tapeia o chapelão Quando tapeia o chapelão, tem vaneirão, tem sorazão Quando tapeia o chapelão, tem vaneirão, tem sorazão Quer dizer, quer dizer, senão não dá tempo a fazer nada Tassando, tassando Aqui no terceiro é quase meu pé, tá doendo não A galera dança, é boiadeiro de novo 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 A galera dança, é boiadeiro de novo